Ô louco meu! Ele vai parar pra repensar muito sobre o futuro dele, esse cansaço que ele tá, e tentar mudar alguma coisa. Podendo até diminuir muito o programa dele, ou até deixar o programa. O que o plano espiritual me mostra? Que realmente o espírito dele pede, pensa e quer que ele dê um tempo pra vida profissional dele, que ele venha a descansar. Então eu vejo ele realmente fazendo isso.